O poder da gratidão. Olá, seja muito bem-vindo novamente à nossa série Gratidão. Lembrando que esse é o nosso segundo vídeo e a nossa missão aqui é buscar trazer para você sempre crescimento e desenvolvimento pessoal. Vamos seguir na nossa jornada rumo ao autoconhecimento buscando entender a palavra gratidão e também a palavra obrigado, confusão muito comum acontecendo nos dias de hoje. Mas antes, tire algumas dúvidas. Desde o nosso último encontro no primeiro vídeo da série, lembrando que esse é o segundo, você passou a agradecer as pessoas de uma outra maneira sem dizer gratidão? Vale a pena refletir sobre isso. Como você demonstra gratidão a quem realmente tem importância na sua vida? Você sabia, por exemplo, que o poder da gratidão já foi comprovado pela ciência? Uma pesquisa conduzida por neurocientistas nos Estados Unidos demonstrou que agradecer de forma sincera tem o potencial de modificar de forma positiva a mente do ser humano e, por consequência, a sua vida. Estudos relacionaram o sentimento de gratidão com uma maior liberação de dopamina no cérebro. Um poderoso neurotransmissor e com ativação do sistema de recompensa cerebral. O efeito direto disso se traduz em uma sensação maior de bem-estar e prazer no corpo, de uma forma bem geral. E isso explicaria por que indivíduos que têm e demonstram verdadeira gratidão, não o obrigado, também apresentam mais sentimentos positivos, além de mais vitalidade e energia. Assim, não é exagero afirmar que alguém mais grato também está mais próximo da felicidade de uma certa forma. Já quem recebe esse tipo de gratidão se sente reconhecido e cada vez mais valorizado. Por sua vez, essa pessoa tem mais incentivo para buscar fazer cada vez mais e melhor. Portanto, trata-se de uma reação positiva em cadeia, com efeito em cascata. A gratidão gera benefícios a todos os envolvidos. Quem dá e quem recebe, sai igualmente como favorecidos. Mas veja, sempre é preciso ressaltar que estamos nos referindo àquela gratidão autêntica. Algo que é bem diferente do verdadeiro tsunami de utilização da palavra gratidão que temos visto nos últimos tempos, sobretudo nas redes sociais. Algo que banaliza o termo e esvazia a expressão de seu sentido real e genuíno. A pessoa coloca uma foto no Instagram de uma bela praia e acrescenta, quase como um acessório obrigatório, a hashtag gratidão. Segundo alguns especialistas, esse uso mais recente de gratidão em em substituição ao nosso muito obrigado, surgiu primeiramente em grupos ligados à prática da yoga e a filosofia do zen budismo. No budismo, a gratidão é considerada uma qualidade saudável a ser cultivada na mente da pessoa, como a compaixão, por exemplo. Nesse sentido, o objetivo de gratidão seria de mostrar que ser grato difere de estar obrigado a algo como retribuição a um favor que lhe foi feito por alguém. No entanto, apesar dessa boa intenção ao ganhar as redes e as ruas, logo essa essência foi se perdendo. Muitas vezes o que se vê por aí é o uso indiscriminado de gratidão como mais puro o exemplo de um modismo, nada mais do que isso. Nada poderia ser mais distante do sentido original da palavra. E lembrando, este é o segundo vídeo da série. Curte o nosso canal, comenta o vídeo aí embaixo, me diz o que você achou. E temos mais dois vídeos nessa série em um total de quatro. Te vejo no próximo vídeo.